Meu amor Falando-se o ar que a gente sempre quis respirar Deixa a chuva lá fora A gente aqui dentro divide momentos Em pares e nunca iguais Sentimentos secretos Entre quatro paredes, cada vez mais verde, cada vez mais ar Meu amor, tudo é perfeito Quando a gente sente junto A sensação de ser a chuva e o sol Tanta cor surge, aparece em brisas, vento Sobrando pra dentro Tornando-se o ar que a gente sempre quis respirar Deixa a chuva lá fora A gente aqui dentro divide momentos Em pares e nunca iguais Sentimentos secretos Entre quatro paredes, cada vez mais verde, cada vez mais ar Deixa a chuva lá fora A gente aqui dentro divide momentos Em pares e nunca iguais Sentimentos secretos Entre quatro paredes, cada vez mais verde, cada vez mais ar Deixa a chuva lá fora A gente aqui dentro divide momentos Em pares e nunca iguais Sentimentos secretos Entre quatro paredes, cada vez mais verde, cada vez mais ar Deixa a chuva lá fora A gente aqui dentro divide momentos Em pares e nunca iguais Sentimentos secretos Entre quatro paredes, cada vez mais verde, cada vez mais ar Entre quatro paredes, cada vez mais verde, cada vez mais ar Entre quatro paredes, cada vez mais ar Entre quatro paredes, cada vez mais ar